E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aí com um vídeo aí e eu comecei aqui, não sei, eu tô aqui na Raul Soares, resolvi fazer uns takes aqui, ver o que que dava, apesar de estar nublado, tá muito claro aqui gente, mas hoje tem Anime Festival no segundo dia, eu cheguei lá atrasado e a fila tá tipo gigantesca, até pra imprensa mesmo tá gigantesca, mas eu vou tá trazendo bastante coisa legal aí gente, espero que vocês gostem, eu esqueci meu óculos ainda, então eu tô com essa cara de... ontem foi muito legal, espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz do primeiro dia de Anime Festival, agora esse vai ser o segundo, espero que vocês gostem também e vamos passear um pouquinho? Vamos lá! Acabei de chegar, a fila tá enorme, enorme, tem gente pra caralho hoje, mais gente que ontem ainda, mas vamos ver o que tem aí, vou mostrar pra vocês algumas coisas diferentes do que eu mostrei ontem, tem muito cosplay muito bacana aqui, beleza gente? Vamos passear um pouquinho? E aí 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 E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí, esse foi mais um anime fashion, espero que vocês tenham divertido aí Opa, tô caindo aqui, essa câmera tá pesada agora, tá tão fácil assim como a outra não Mas se você gostou, deixa seu comentário aí, se você tirou foto comigo, manda pra mim, deixa nos comentários aí, as fotos e tudo mais, manda no Facebook lá E se eu tirei foto sua, deixa nos comentários aqui que eu entro em contato com você e mando as fotos pra você, beleza? E até o próximo evento aí, espero que vocês tenham gostado aí, se inscreve no canal para não perder atualizações, beleza gente? Valeu então, falou e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!